Fala galera, Tiff is here, beleza? Mais um vídeozaço aqui na Costa TV, muito obrigado pela presença e lembrando que eu faço minhas lives diariamente na Trovo, o link tá aqui na descrição, trovo.live.tiff117 não tem erro, você vai me achar lá, me sigam lá, me acompanhem nas lives lá que tá bem divertida e tô jogando com a galera também, várias tretas, vários campeonatos, várias multiplayers, né? Coisa que não tem no Playstation, triste situação. Bom, vamos ver aqui então, falando em triste situação, vamos pra mais essa aqui, né? Essa aqui é uma piada, deixa eu abrir aqui, mas antes de começar a piada da Playstation, vamos começar aqui, ó, isso aqui eu acho da hora do Game Pass, isso aqui, ó. Tem um perfil oficial, né, do Xbox Game Pass e ele anunciou, né, os jogos de dezembro que vão entrar aí para o serviço, né? Se tem Among Us, tem esse Final Fantasy aqui, nem sei qual que é esse aqui, etc. Esses jogos Halo Infinite, né, como na minha visão o maior jogo aqui, tem esse One Piece e tem esse Aliens também, Fireteam era um jogo que eu tava meio de olho ali pra comprar e tal, não sei se eu ia... ele tava um pouco caro, né, tava, né, um jogo... Não me atraiu bastante o que eu vi dele, mas eu tava querendo jogar porque eu sou fãzinho, né, fãboizinho aí de Alien. Enfim, ele entrou também, vai entrar aí também no Game Pass, Alien Infinity também, acabou de entrar e, enfim, todos esses jogos anunciados, a galera falou uma boa line up, né, pro final do ano e tal, fora tudo que já tem, mas, né, do nada a Microsoft vai lá e anuncia que mais, né, mas o Series Sun 4, Series Sun 4 aí, também entrando para o Game Pass, tanto nuvem PC e nos Xbox Series aqui também, e esse já tinha sido anunciado junto aqui, beleza? Então, do nada, né, às vezes ela nem tinha anunciado os jogos e vai lá e entra um jogo até de uma relevância interessante, beleza? Então, é, a vida de Xbox tá essa, de quem tem Xbox tá complicada, tá com muito jogo pra jogar, o fato é esse, a gente tem muito jogo pra jogar, não tem HD pra instalar tudo, não tem tempo pra jogar tudo, cara, eu trabalho jogando videogame e não tenho tempo pra jogar tudo. Você imagina um cara que, às vezes, você aí que me acompanha, porra, o cara trabalha o dia inteiro, estuda de noite, joga só final de semana, ou um pouquinho à noite ali, dá um tempinho e tal, né, se eu, que trabalho com isso e não tenho tempo pra jogar tudo que tá saindo, tudo que tá sendo lançado, tudo que tá entrando no Game Pass e tudo mais, campanha, multiplayer, o caralho, a quatro, imagina quem tem menos tempo. Então, é, realmente, um negócio, é outro patamar, como dizem, né? Fora a questão do custo-benefício. Falando em custo-benefício, começou a surgir um rumor disso aqui, olha só que interessante, né? PS4 e PS5 podem ganhar serviço parecido com o Xbox Game Pass, aponta rumor, né? O rumor aí que veio da, daquele sitezinho lá, Ah, eu não deixei ele aberto aqui. Ah, Bloomberg, né, daquele manézão lá, caluniador também, safado lá, daquele Jason lixo. Ah, eles só saem um rumor, né, de que iam sair aí um serviço parecido com o Game Pass e tal, e não sei o quê, e já começou o hype na internet. É agora! É agora que a Sony vai vencer! Mas ela já não tá vencendo? Que papo é esse? É agora! É agora! Ai, meu Deus! Vamos ter um serviço tipo o Game Pass, que incrível! Peraí, 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 calma, 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 calma. Mas o Game Pass não destrói a indústria? O Game Pass não é ruim pra indústria? O Game Pass não incentiva a não compra? O Game Pass não vai falir as empresas? O Game Pass não é pra quem é mendigo, pobretão, que não tem dinheiro pra pagar 350 reais num jogo? Mudou todo o discurso! O cara, a cara de vocês não queima, não? Sério mesmo! Inclusive, a própria Sony, para a Sony, o modelo do Xbox Game Pass no PS5, não é sustentável! A própria Sony falou, né? Não, esse modelo que é do Game Pass não é sustentável, não sei o quê, papapá, papapá, baseado nisso, né? Eles começaram a falar as bobagens deles também, né? A Sony mente, a Sony distorce, a Sony fala um monte de merda, e eles vão repetindo, né? É isso aí, é isso aí, a Sony, né? Você lembra? A Sony não vai lançar o crossplay porque tem que salvar as crianças, porque não sei o quê, blá, 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 depois mudou de ideia, o Sony vai lá e muda de ideia também. Os caras não têm nenhuma convicção, eles simplesmente seguem o que qualquer babaca da Sony tá falando, né? Espero que eles não sigam tudo que eles estão não só falando, como o que eles estão fazendo. Quem viu meu vídeo de segunda entendeu o que eu quero dizer. No mais, é uma piada, né? Uma piada. Completamente uma piada. Você tem que ver os manés que estão há anos falando mal de Game Pass, Game Pass é lixo, são os mesmos hipócritas que assinam Netflix, Amazon Prime, HBO Max, não sei o quê, Spotify, todas, em toda a indústria de música, de filme, de série, tudo tem streaming, tem serviços que você assina, um plano e tem várias categorias ali, lançamentos e tudo mais, só o de jogo que é lixo, porque é o da Microsoft que domina, né? Então é lixo, é ruim, é não sei o quê, blá, 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 né? Aí agora surge um rumor de que a Sony poderia ter um serviço desse. Meu Deus, vai ser incrível! Vocês estão de brincadeira. E eu, sinceramente, eu queria que a Sony tivesse. Ela tem o PlayStation Now, é só ela dar uma investida maior, mano. Eu sempre falei, galera que acompanha meus vídeos da Xbox Mil Graus, desde o começo, quando ela anunciou a PlayStation Now, eu falei, cara, a ideia é muito boa. Você tem um plano de serviço, você tem um catálogo de jogo, é muito legal. Só que a Sony é sempre, a aplicação dessa ideia, pelo lado da Sony, sempre foi horrível, horrível, péssimo serviço, né? Um péssimo, não a ideia do serviço, mas a entrega dele, né? Tanto que o brasileiro até hoje nem pode assinar PS Now. Tem que fazer uma outra conta, porque não tem nem como mudar de região, igual a gente tem no Xbox. Você pode mudar a região do seu console, da sua conta a hora que você quiser. Na Sony não, no PlayStation não. Você tem que criar uma nova conta, fraudar o endereço gringo e não sei o quê. Então, assim, cara, tá ligado? O Game Pass saiu. Teve promoção de mês aí por um real. Primeiro mês você assina um real, depois você paga o preço cheio. Tipo aquelas promoçãozinhas, né? Normal, que tem em todo lugar. E aí os caras ainda falam mal e não sei o quê, e não sei o quê. Aí no primeiro rumorzinho de que pode aparecer alguma coisa parecida no PlayStation, ai meu Deus! Já começa a bater bonitinha, né? Ai meu Deus, vai ser incrível! Vocês estão de brincadeira, né, mano? Não tem graça, cara. Eu olho pra cara no cara desse, eu falo, mano, você não tem cara de... É muita cara de pau, velho. É muita cara de pau. Enfim, esses são só os meus comentários sobre esse assunto. Tamo junto, meus garotos. Até a próxima. Fui. E aí